Olá meus amados, hoje é dia 11 de setembro e como é bom estar mais um dia aqui com você, rezando esta oração maravilhosa, que é a oração dos nove meses com Maria. É uma bênção, né? Ter a oportunidade de rezar esta oração. Eu agradeço a Deus todos os dias por esta oportunidade de estar aqui neste canal rezando com você. Que Maria nos abençoe. Iniciemos o dia 11 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Viva o Senhor e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, rocha que me salva. Segunda Samuel 22, 47 Jesus continua crescendo dentro de mim, minha barriga já está bem grande. Muitas vezes fico pensando em toda essa história, da visita do anjo, da minha gravidez, da minha vida com José, da visita que fizemos a Isabel e tudo parece um sonho, que não é verdade. Mas é somente olhar para meu ventre, para perceber que não estou sonhando, que é realidade. É a verdade de Deus sobre mim. A sensação é estranha, difícil de explicar com palavras. Ainda ontem eu era uma menina e hoje minha vida mudou por completo. Esse futuro não estava em meus planos, mas agora é minha razão. De viver. Reflexão. Quando faltarem palavras, tente deixar que o silêncio fale. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante. Também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo. É Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e eu espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.